Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar gostava de saudar a iniciativa dos subscritores desta petição que fazem hoje chegar aqui tão importante tema ao Parlamento. Em nome da bancada do PSD, cumprimento todos os peticionários. Esta iniciativa vem solicitar medidas que garantam a preservação, divulgação e abertura ao público de um património histórico classificado como Monumento Nacional à Casa da Pesca em Oeiras. Sobre esta questão, é importante realçar a inação e o total esquecimento do Ministério da Cultura que, durante o processo de análise desta petição, questionado pela Assembleia da República, optou por não se pronunciar. E a enorme irresponsabilidade do Estado, que em vez de salvaguardar e valorizar o património cultural, é responsável por uma história de degradação da Casa da Pesca. Há dois anos que a Câmara Municipal de Oeiras e o Governo anunciavam a vontade que o património em causa passasse para a gestão da autarquia. Depois de redigidas várias minutas de protocolo e obtido entendimento dos diferentes ministérios, o processo foi sistematicamente impedido de se concretizar pela Direção-Geral do Tesouro, ou seja, pelo Ministro Mário Centeno. Pena que, durante os últimos dois anos, o grupo parlamentar do PCP, que então suportava o Governo, não tenha nada contribuído para que os consensos positivos obtidos entre a autarquia e os Ministérios da Agricultura, da Justiça e da Defesa, não acabassem por esbarrar sempre nas finanças. Coincidência ou não, e como já foi aqui lembrado, dois dias antes das últimas eleições relativas, a 4 de outubro de 2019, as finanças dão finalmente o seu aval e é assinado o acordo que transfere a gestão deste património para a autarquia de Oeiras. Neste momento, em que já existe acordo que transfere a gestão de património para o município, em que já se iniciou o processo de recuperação do património, pois a Câmara de Oeiras, substituindo-se em que já o Estado iniciou os trabalhos de salvaguarda da Casa da Pesca, tendo concluído as primeiras obras de conservação preventiva realizadas com caráter de urgência, e que muito em breve este património estará disponível e aberto ao público, o PCP acorda para o assunto e apresenta o projeto de revolução aqui hoje discutido. Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, face ao exposto e ao atual ponto de situação de obras em curso e de um processo que permitirá abrir este património aos Oeirenses, vimos como é óbvio questionar a pertinência e a razão de ser desta iniciativa legislativa do Partido Comunista Português.